E só este ano, mais de 350 mil pessoas se inscreveram em cursos voltados ao público do Plano Brasil Sem Miséria do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Em pouco mais de dois anos, os cursos ultrapassaram a marca de 619 mil matrículas, o que representa mais de 60% da meta estabelecida pelo Brasil Sem Miséria de qualificar um milhão de brasileiros para o mercado de trabalho até 2014. O Pronatec oferece mais de 550 cursos de formação inicial e continuada em diversas áreas.